O presidente da Comissão de Segurança Pública, vereador-geral do Celestino do PSDB, solicitou a presença do secretário municipal da pasta e do comandante dos bombeiros de Guarulhos na próxima reunião da comissão. A Comissão de Segurança Pública da Câmara, a qual é presidida por mim, nós estamos convocando o comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de Guarulhos, o secretário de Segurança Pública e os presidentes de Consegue. Hoje a corporação dos bombeiros passa por uma crise, onde a prefeitura deixou de pagar aluguel, deixou de dar alimentação aos bombeiros, que é responsabilidade do município. Então nós estamos convocando os comandantes da Segurança Pública da cidade, que é o secretário de Segurança Pública, João Darcio, do município, e os comandantes dos quartéis aqui no município de Guarulhos, na próxima quinta-feira, dia 28, às 11 horas, aqui na sala das comissões. Onde nós teremos aí tentar resolver essa situação, porque bombeiro também é questão de segurança e nós não podemos aí deixar o que está acontecendo em nossa cidade.